21 de nove de 2019, como chegamos até aqui? Sempre sonhamos com esse dia, mas a data foi definida um ano e meio antes em uma resenha com os amigos. Começamos a sonhar com cada detalhe do grande dia, enquanto aguardávamos a agenda da igreja para conseguir a data desejada. A partir do dia 1º de agosto de 2018, tudo se tornou real. Estava agendado o grande dia. No dia do casamento, amanheci radiante de tanta felicidade. Na parte da manhã, recebi várias visitas de amigos e familiares, recebi mensagens de fornecedores que sonharam comigo me felicitando. Recebi flores, que é um presente que não tem outro melhor para se sentir tão amada e querida. Quando abrem essas portas, a gente vê aquela igreja lotada, igual ficou, muita gente na igreja, graças a Deus. Muito linda, tem tanta gente, uma igreja muito bem arrumada. Começaram os trompetes. O coração acelerou novamente, até as portas se abrirem. E eu não sabia onde colocar tanta felicidade ao olhar para frente e ver meu amor lindo e maravilhoso. Até chegar o momento que entra meu amor, aí sim. De tirar o fôlego, porque quando ela entra, eu falo assim, a gente tem que respirar fundo para poder, né, como diz, aguentar. Porque, uau, linda e maravilhosa. A única coisa que consegui falar para ela, assim, de longe do que ela traz, foi uau, linda. Coração acelerado e seguindo, sorrindo, sem acreditar, em cada rostinho que eu vi ali. Pessoas próximas e presentes, outras que há tempo não via e ali estavam. Celular? Nossa, meu Deus. Me senti uma celebridade. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Cause I give you all of me And you give me all of you And I give you all of me And you give me all of you Oh, oh, oh Um momento que fica marcado na memória da gente eternamente And you give me all of you Give me all of you Cards on the table We're both showing hearts Risking it all Oh, 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 it's hard Oh, 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 oh Here we go